Música Filmes de família, fotografias, mapas e documentos históricos são instrumentos preciosos da memória Música Falam de épocas e lugares que nem sempre podemos conhecer de perto Música Por meio desses registros, identificamos as mudanças que o tempo provoca nas pessoas Paisagens e cidades Música São pequenos povoados que se tornam vilas, províncias, metrópoles e às vezes capitais importantes Assim foi com Porto Alegre Modificada pelo tempo, a capital do Rio Grande do Sul cresceu e se modernizou Sem abandonar as suas tradições Porto Alegre é uma metrópole que ainda aguarda dentro de si a pequena cidade que foi um dia Música Música Meu nome é Ana Luiz Azevedo, eu trabalho com cinema já há quase 20 anos Nasci aqui em Porto Alegre, estudei, fiz faculdade aqui e trabalho aqui Nós estamos aqui na ponta do gasômetro, bem onde a cidade começou A usina do gasômetro era o que fornecia energia para a cidade Com o tempo, quando já a energia não era mais gerada daqui, essa ponta do gasômetro ficou muito abandonada E ela só foi retomada quando a usina se transformou no centro cultural Porto Alegre é como um leque, ela tem essa ponta aqui do gasômetro e ela vai se alargando para a zona sul e zona norte E é talvez a única cidade que tenha o centro na ponta Então aqui é a parte mais antiga da cidade Reza a lenda e diz os historiadores que os primeiros 60 casais açorianos que fundaram a cidade chegaram por aqui Música O primeiro nome dado a região atualmente ocupada por Porto Alegre Foi o de Porto de Viamão Música O que hoje é Porto Alegre eram na verdade três sesmarias que tinham sido doadas para três militares A parte principal de Porto Alegre, do início do povoamento dos açorianos Era a sesmaria do Jerônimo de Ornelas O que hoje é o Bom Fim, o bairro Bom Fim O que hoje é o centro de Porto Alegre Eles sofreram muito quando chegaram, se estabeleceram na beira do Guaíba também Enxou panas, começaram a tentar levar a vida aqui Se abasteciam muito do rio Então os primórdios da fundação da cidade, ela está muito relacionada com o rio Música Em pouco tempo a população aumentou E o núcleo urbano de Porto dos Casais se expandiu Música Em 1772, com o desenvolvimento e sua posição estratégica nas margens do rio Guaíba A vila mudou de nome e de status Tornando-se freguesia de Madre de Deus de Porto Alegre Na ocasião, foram construídas repartições públicas E a primeira casa paroquial, a Igreja da Matriz Mais tarde, grandes casarões coloniais, como o Solar dos Câmara Erguido em 1818, passaram a fazer parte da paisagem da cidade Música O caminho aberto para esse rápido crescimento, que subia do Guaíba até os altos da praia Foi batizado de Rua da Praia Desde o início, a rua se firmou como Centro Comercial da Provenção Uma vocação que se intensificou com o passar dos anos Música Essa rua que está passando aqui atrás é a Rua dos Andradas Se for perguntar para 80% da população de Porto Alegre onde é a Rua dos Andradas Talvez ele não saiba, porque ela é muito mais conhecida como a Rua da Praia A Praia e o Rio ficavam logo aqui Só que alguns aterros foram feitos, então o Rio se afastou da Rua da Praia E hoje ela não tem praia Ela vai da ponta do gasômetro, né, da beira do Rio Até a Praça Dom Feliciano, onde tem a Santa Casa Sempre foi uma rua de comércio Há uma época atrás era onde estavam os grandes magazines, as grandes lojas, né Música Em 1820, o naturalista francês Saint-Hilaire visitou a cidade E assim descreveu a Rua da Praia É na Rua da Praia, próximo ao cais, que fica o mercado Nela se encontram numerosas pessoas a pé e a cavalo Marinheiros e muitos negros carregando volumes diversos É dotada de lojas muito bem instaladas De vendas bem sortidas E de oficinas de diversas profissões Música Tempos depois da passagem de Saint-Hilaire por Porto Alegre Com a invenção da fotografia, homens como Virgílio Calegari Retrataram a vida e as construções urbanas da capital De forma inédita e intensa Música Como não podia deixar de ser, Calegari também fotografou a Rua da Praia Com esses relatos, com essas fotografias A gente pode chegar mais próximo de uma recomposição da época Do que a gente chama em história de o espírito da época De entender melhor o cotidiano, como é que as pessoas viviam Como é que elas se relacionavam umas com as outras E como é que elas se relacionavam com a cidade também Música É impossível falar da história gaúcha sem falar de guerras e protestos Em 1835, Porto Alegre começava a exercer sua função de entreposto comercial Quando foi invadida por rebeldes liderados por Bento Gonçalves Era o início da Revolução Farroupilha Influenciados por ideias liberais E revoltados com os altos impostos cobrados Sobre o sal e o charque Os rebeldes queriam independência em relação ao governo central Durante os dez anos em que durou a guerra Porto Alegre foi cercada três vezes pelos rebeldes Mas se manteve fiel ao imperador Por isso recebeu o título de Cidade muito leal e valorosa Na verdade essa revolução foi uma revolução dos distancieros do Rio Grande do Sul Contra um governo imperial Que não lhes apoiava economicamente Eles criavam um dado principalmente para as charqueadas Para essa atividade que é quase uma atividade industrial Até chamada indústria do charque Para alimentar a escravaria de todo o país Surgiu ao longo da guerra Obviamente Um grupo que Mais do que separatista Era republicano Gente que veio de longe lutar Acabaram lutando na Revolução Farroupilha Entre eles o Garibaldi O Luiz de Rossetti Que eram italianos E que andavam o mundo afora Lutando por ideais de liberdade Igualdade e fraternidade Eles lutavam por uma república E por uma república livre Livre de escravos também Em 1893 Eclodiu outro conflito com ideais separatistas A revolução federalista Foi travada entre os republicanos Que defendiam o presidencialismo forte E os maragatos Defensores da independência do estado do Rio Grande do Sul A revolta foi marcada por atos de extrema crueldade E se encerrou em 1895 Com tumultos na Rua da Praia E a vitória do partido republicano Porto Alegre estava em sintonia Com a recém proclamada República Federativa do Brasil Rio Grande do Sul A cidade de Porto Alegre Também tem essa característica Se caracteriza muito pela bipolaridade Temos dois partidos Dois times de futebol E isso é uma característica Que vem do período da revolução De 1893 Que foi uma revolução Justamente das oposições sul-riugandenses Contra o monopólio de poder Do Júlio de Castilhos Do partido republicano rio-grandense Mas apesar disso Ele vai continuar no poder Através do bórdio de Medeiros Que vai governar mais de 20 anos o estado No período de paz Entre o final do século XIX E o início do século XX Houve grande desenvolvimento urbano E transformações profundas Na fisionomia da cidade Nessa época A Rua da Praia Deixou de ser palco De tiroteios e quebra-quebras E tornou-se ponto de encontro De políticos Estudantes Artistas E intelectuais Que se reuniam em cafés Bares E livrarias Mas A paz durou pouco A gente está na Praça da Alfândega Com a Rua da Praia Esse lugar aqui Se chamava Atrás de onde a gente está Largo do Medeiros Lá pela década de 10, 20 Ele era um lugar Onde as pessoas se encontravam Para discutir política Onde os jovens da época Viam passear Para conseguir namorado Para namorar Para paquerar Onde os partidos políticos Tinham escritórios Tinha suas sedes Os clubes de futebol Tinham suas sedes Os grandes jornais Estavam aqui Diário de Notícias Cada Júnior A federação Até o final do século XIX Então tudo acontecia aqui Em 1923 Amparado por eleições fraudulentas Borges de Medeiros Exercia o quinto mandato Como governador do estado Do Rio Grande do Sul Descontentes com os rumos da política As elites da região da campanha Os distanceiros de gado Partiram para o enfrentamento armado A revolução de 1923 Terminou com um pacto Entre os chimangos e os maragatos Entre os partidários Do partido Do Borges de Medeiros Do partido republicano Rio Grandense E as oposições gaúchas Nesse pacto Era o pacto de pedras altas Se determinou Que o Borges não concorreria Ao próximo mandato Em 1925 E que ele indicaria um nome Que fosse de consenso Entre todos os gaúchos Entre todos os políticos gaúchos Em 1925 ele indica o nome Do Getúlio Vargas Cinco anos depois Um novo movimento armado Foi gestado em Porto Alegre A revolução de 30 Garantiu a posse Do político gaúcho Getúlio Vargas Na presidência da república Os primeiros tiros da revolução Foram disparados No quartel general Da rua da praia A tomada do poder Por Getúlio Vargas Colocou fim a tradicional política Do café com leite Que alternava paulistas E mineiros no poder Na presidência O estadista gaúcho Exerceu um comando Centralizador e autoritário O Brasil agrícola Monocultor Tornou-se um país Industrializado E de economia diversificada A era Vargas Teve duas fases De 1930 a 1945 E de 1950 a 1954 Quando uma grave crise política Cominou com o suicídio Do presidente O povo gaúcho Mais uma vez Revoltou-se Todos os lugares Que eram anti-getulistas Redações de jornais Que eram anti-getulistas Ou qualquer empresa Que tivesse o nome americano Foi depredada Pela população de Porto Alegre A gente está bem na rua da praia Com a Borges É uma esquina Que hoje se chama A esquina democrática Onde tem muitas manifestações Desde manifestações individuais Alguém que sobe ali Num banquinho E protesta Qualquer coisa Como as grandes manifestações Durante os períodos eleitorais Ou em 8 de março Vem um grupo de mulheres E faz uma manifestação Outro dia especial Vem alguém E faz uma grande manifestação Mas essa esquina Ela também Aqui na porta dela Ela tem uma importância Bastante grande Na vida cultural da cidade Já desde o final Do século XIX Tem aqui a livraria do Globo Que teve uma grande importância Não só para a literatura Do Rio Grande do Sul Como literatura nacional A editora Globo Que existe desde 1883 Ela editou grandes clássicos Da literatura universal A poucos passos Da rua da praia Fica o mercado público De Porto Alegre Inaugurado em 1869 A construção atendeu As necessidades De um período De grande desenvolvimento Do comércio Entre a capital E a região das colônias Italianas e alemãs Os imigrantes Marcaram para sempre A vida no sul do país A intensa produtividade Agrícola e manufatureira Do século XIX Foi uma influência direta Dos imigrantes Que chegaram à cidade Os alemães Trouxeram na bagagem A vocação para o artesanato E a manufatura Os italianos Vieram um pouco depois Mas logo imprimiram Seus hábitos A vida da região E da cidade Introduzindo técnicas De trabalho no campo Como o cultivo da uva E a fabricação do vinho Aqui onde a gente está Que hoje é o mercado público Passava o rio O rio chegava Aqui ficavam as docas De frutas, verduras Onde chegavam os navios Que traziam as pessoas Do interior do estado Das colônias italianas Alemãs Que chegavam em Porto Alegre De barco Tudo era nessa região Era uma região de abastecimento Da cidade E do próprio estado Hoje o mercado Ainda tem essa característica Ele era Onde se encontrava Um bom peixe Uma boa carne Especiarias Lojas de religião Lojas de animais De produtos Gaúchos Como comprar erva Granel Enfim Tudo pode encontrar Aqui no mercado O Rio Grande do Sul Tem uma Influência De diversas Etnias O gaúcho Ele é a mistura De tudo isso E ainda Do índio Que era Quem tomava conta Dessas terras O próprio O gaúcho Ele tinha essa mistura Do português Com o índio Que formava Tudo Que estava presente Aqui na Argentina E no Uruguai Mas acho que tem essa coisa Do guerreiro Tem um pouco Desse estado Fronteiriço Por tu estares Na fronteira Tu tem que brigar Por ela Tu tem que Defender A fronteira Até porque Era uma função Para o próprio império O Rio Grande do Sul Passou a fazer parte Do Brasil Em 1750 Então Aqui O Brasil Não tem 500 anos Aqui ele tem apenas 250 Acho que isso Sem dúvida Que acabou Formando um pouco A característica Do gaúcho Se é que se pode dizer Que o gaúcho O gaúcho gosta muito de churrasco O ovo gaúcho é muito cordial Sabe Para o chimarrão Um bom carreteiro Uma dobradinha Um feijoada Bem feita É a nossa A nossa especialidade Do gaúcho CTG é Centro de Tradições gaúchas As pessoas foram Saindo do campo Vindo para a cidade Pessoas que viviam Aquela tradição De serem peões Vem para a cidade E algumas pessoas Sentem necessidade De cultivar Aquelas tradições Esse comportamento Rural Ele Acho que ficou Entranhado Na cultura gaúcha Para marcar A manutenção De uma tradição Que é uma tradição Que vem Das Das Grandes Fazendas Mas então Os gaúchos Gaúchos a pé Quer dizer Que não estão Mais a cavalo Esses gaúchos a pé Eles tentam Manter Nas cidades O mínimo Das tradições Que são As danças As músicas Os modos De se relacionar De tomar chimarrão Quando uma pessoa Está alegre A gente Costuma dizer Que a pessoa Está igual Lamarine de Sanga Porque o Lamarine de Sanga Pula para lá e para cá E quando a pessoa Está alegre Assim também Mais comprido Que putiado de gargo Tirubado Bugiu Deitado Em frio De renguiar Cusco Juntando aí Essa ideia De que juntou Alemães Italianos Poloneses Judeus Com os seus escravos Com os índios Com os açorianos Que já viviam aqui Essa ideia Ela se concretiza Meio que se concretiza No século XXI Para resolver E tentar Um outro mundo possível Terra de açorianos Alemães Italianos E principalmente De um tipo brasileiro Muito especial O gaúcho Terra de muitas Manifestações culturais E destacada A vida literária Com seus importantes Escritores Museus Bibliotecas E livrarias Uma cidade Ao mesmo tempo Provinciana E cosmopolita De tradições E inovações Uma capital pródiga Em arranha-céus Mas ainda marcada Pelas tradições Gaúchas Mais típicas Uma cidade jovem Mas com muitas histórias Para contar Boa cidade em Porto Alegre 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 Brasil Um país de todos